O número de vítimas do jogo do tigrinho aumenta a cada dia, hein, gente? Na esperança de ganhar dinheiro de forma mais fácil de um dia para o outro, muita gente acaba tendo um enorme prejuízo. Uma empresária chegou a acumular uma dívida de mais de 100 mil reais. Acompanha comigo. Os famosos jogos online estão na boca do povo. Entre os mais famosos está o jogo do tigrinho, onde as pessoas fazem apostas com promessas de ganhar muito dinheiro. Às vezes as pessoas estão tentando a sorte, mas às vezes ela quebra a cara, né? Gastando o dinheiro dela tudo à toa. Eu sempre vejo assim no YouTube essas coisas, mas eu não dou importância não, sabe? Porque eu sei que tudo isso aí é falsidade para o nosso lado, né? É ilusão, né? Tu joga mais, tu ganha. Tu vai jogar de novo, tu perde tudo. O advogado Fernando Pérez, que é especialista na área de crimes cibernéticos, diz que nem mesmo com tantos alertas, as pessoas deixam de se iludir com a promessa de dinheiro fácil dos jogos online. A maioria desses tipos de jogos foram desenvolvidos, são disponibilizados justamente para aplicar golpes. Então precisamos desconfiar sempre de qualquer tipo de aplicativo, de qualquer tipo de jogo que me dá um ganho fácil e rápido. Recentemente, o caso de uma moradora chamou a atenção. A empresária chegou a acumular uma dívida de 110 mil reais. Após perceber os riscos dos jogos online, decidiu criar uma página para alertar outras pessoas. E justamente para evitar que mais pessoas sejam vítimas dos jogos online, é que a justiça está investigando os donos dessas plataformas. Inclusive, o dono da maior plataforma do Brasil já teve a prisão decretada e é considerado foragido da justiça. O advogado ressalta que aqui no Brasil, os jogos e sorteios são regulamentados pelo governo federal e precisam ser registrados na Caixa Econômica. Quem não se atenta a isso, corre sérios riscos de cair em golpes. Por isso, a justiça segue investigando essas plataformas. Inclusive, os influenciadores que costumam divulgar os jogos também podem responder por diversos crimes. Se ele não tiver indicação de registro desse tipo de jogo, de registro desse tipo de sorteio, e isso vale também para outros tipos de sorteios de empresas, rifas, é um indicativo muito importante que eu tenho que analisar. Além disso, eu preciso desconfiar de tudo aquilo que me motiva a investir cada vez mais.